E na saída do estádio Serra Dourada, após a vitória do Goiás 2x1 para cima do esporte, às 10 horas e 3 minutos a gente é abordado pelos torcedores do Goiás. Agora é o seguinte, a ditoria para colocar o ingresso de 30 reais que nós vamos pagar, porque agora não é time de um real mais não, é time de 30 reais! Verdão! É time de 50 reais! Timão! É Série A! É Série A! É Série A! É Série A! Como motivo de tanta alegria? Ah, motivo de tanta alegria porque a ditoria realmente trabalhou agora, trouxe 3 jogadores e um que nem era assinado para o banco, não era, resolveu o problema do Goiás, o que que é? O Douglas? Douglas, é, uai! E trouxe 3 jogadores, Alabaia e Ali e o Marcinho Guerreiro, resolveu o problema, uai! Ô Goiás, traz jogador, cobra 1 real, 5 não, pode cobrar 20, mas traz jogador que nós pagamos! Êêê! O espectador da UCGTV? UCGTV, com certeza, a gente te viu lá, muita... Como é que eu não tenho as duas meninas bonitas que trabalham com, sei lá? Ah, o Dani Lopes, a Claudiane... Hoje tem, hoje tem... Um abraço e um beijo para quem... Aqui ó, você vai mandar um beijo para a Beliça, para as meninas lá do meninas do esporte.com.br. Ó, um beijo para vocês, viu menino, vocês são lindas demais! Um abraço, um abraço por nós! Se beber não dirige. Se beber não dirige, meu condutor não está bebendo. Nada de álcool, vamos embora para casa, vou levar os meninos, os meninos estão meio empolgados. Agora vou levar isso tranquilo, para nós chegarmos tranquilos em casa, sem problemas, sem nada. E o Verdão faz uma vitória! Bebe! 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 Bebe!